E aí, tudo bem, tudo bem? Squadbusters. Olha lá, olha lá. Olha meu... Meu... Não sei lá. Bom, a gente consegue pegar um negócio de Halloween, né? Não, não, não. Cuidado, sei lá. O baú... Por sei lá o quê. Timo... Veja lá. E aí, claro. E aí. E aí O que é isso? Bem, não está. Não é isso, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. FUSION! Não, não é isso. E... ...goblin... ...aí já vai aqui... ...tá tá tudo... ...e de novo... ...uha, uha... ...nóvis... Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Muito bom! O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá pegando o filme. Ali. Aqui é o filme. Vamos lá. Deixa meu trigo bem forte para poder ficar lá e não passar nunca. Deixa meu trigo bem forte, deixa meu trigo bem forte, deixa meu trigo bem forte. Vamos lá. 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 Vamos lá.